Enquanto na sociedade em geral mulheres morrem mesmo com medida protetiva ou boletim de ocorrência em mãos ou na bolsa, dentro das igrejas a situação é bem diferente. Muito mais velada porém real, cruel e catastrófica. A violência doméstica dentro do ambiente religioso tem características e peculiaridades que só quem viveu na própria pele conhece os mecanismos e os desafios e sabe como vencer. Não apenas as quatro paredes da casa são o cenário que escondem a cruel realidade. Como também os muros da igreja costumam abafar o sofrimento, fortalecendo o agressor, sendo cúmplices da barbárie e julgando, condenando e subjugando ainda mais a mulher, enquanto de maneira omissa, patrocinam a impunidade. Por isso, enquanto ministério, a tia de Bereia lança o projeto de combate à violência doméstica dentro do sistema religioso, especialmente na realidade da igreja evangélica, seus dogmas, valores e crenças. Criado por sobreviventes. O projeto Rasga o Teu Véu Igreja se difere dos demais projetos já existentes por estar fundamentados 100% em princípios do reino de Deus e da sua justiça, enquanto os outros projetos estão baseados em ideologias feministas e de gênero. Esse projeto se destina a vítimas, pessoas próximas que não sabem como ajudar, pastores, psicólogos, assistentes sociais ou advogados. Inscreva-se usando o link na descrição deste vídeo, fique ligado nas atualizações no nosso Instagram, arroba tia de Bereia ou nos mande um e-mail para tia de Bereia arroba gmail.com e inscreva-se no nosso canal do YouTube.